Deus conhece o seu passado Sabe o quanto já sofreu Viu você no calabouso Tentando achar uma saída Ninguém te deu a mão Quando passou no vale da morte Avaliou muito você Quando suas forças já estevam acabando Eu ouvi sua voz soprando Quem tem promessa de Deus Não morre não Conquistou Eu posso dizer que era aquele Fazer continência pra você Vem todo dia Perceber Eu só não queria crer Que tinha jeito de vencedor Tem olhar de vencedor Tem andar de vencedor Tem cantar de vencedor Tem vestir de vencedor Tem brilho de vencedor Tem um som de vencedor É a sua vez É a sua vez Você é o vencedor É a sua vez Quero agora Tem andar de vencedor Você Você é o vencedor Você é o vencedor É a sua vez 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 Você é o vencedor É a sua vez É a sua vez Você é o vencedor É a sua vez Agora chegou a sua vez Todos que despregaram você Nunca tentaram por você Agora vão te aplaudir e dizer É a sua vez Glória a Deus É Sua Sua vez 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 Não sei o que você está passando Também não sei o que aconteceu Meu Deus mandou eu te dizer Que o teu milagre vai virar notícia Se os seus amigos não te olham mais Sua família não dá nada por você Meu Deus vai fazer todos vêm O teu milagre virá notícia Me lembro da história de José Vendido pelos próprios irmãos Lançaram ele dentro de uma cisterna Seus irmãos pensaram agora acabou De repente o milagre virou notícia O que? José agora é o governador lá do Egito O teu milagre virou notícia Virou história de vitória O teu milagre já virou notícia Virou história de vitória Aleluia Aleluia O teu milagre já virou notícia Virou história de vitória E agora? Você crê Você crê Você crê Você crê Ele é poderoso Vai lá na sua casa Vai lá na sua casa agora Para pra ir lá visitar a sua casa Você acredita que Jesus está indo lá agora? Ele está indo lá Levanta a sua mão Pra você cantar assim com ele Eu quero ouvir você cantar assim Vai lá Senhor Vai lá pensando Vai lá Senhor Vai lá nos seus olhos Dá para ir pra sua casa Vai lá pelos seus olhos Eu creio no impossível Vai lá Vai lá Levanta a mão de dedos e sai do mar Vai lá Cura toda a depressão Vai lá Agora eu quero falar com você que tá assistindo esse DVD Você que tá indo dentro da enfermidade A medicina diz que não tem mais jeito Diz que acabou E você não tem condições, vai de andar Sabe o que eu quero dizer pra você? Fala Jesus, vem cá Vem aqui Senhor, vem aqui, pede comigo Chama Ele agora Vem cá Senhor Vem cá Cura todas as feridas Vem cá Sabia que Deus tá curando você aí agora Vem cá Senhor Vem cá Para me levante desse leito Me levante agora desse leito Vem cá Deus tá curando você Vem cá Levante a sua mão Chama ele aqui ó Agora é que vem Chama ele ó Cura todas as feridas Cante comigo Eu quero ouvir você Canta a noite Vem cá Senhor Vem cá Eu quero ouvir você Vem cá Vem cá Faz assim com a sua mão Vem cá Senhor Vem cá Aleluia Vem me abraçar Vem me curar Vem cá Vem cá Senhor Chama ele Vem cá Sabia que Deus está curando você aí agora Deus está curando você aí agora Levante a sua mão e diga Eu creio Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Deus me olhou Com o olhar de amor como ninguém Nunca me olhou Eu que era terra seca no deserto onde não chovia Assim era eu Mas Deus me separou e adubou e me mudou Sou terra de valor Faz chover Faz chover, 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 chover Só nessa terra, cerca que sou eu Pode banhar, deixa encharcar Pode adubar, quero ter muitos frutos Em toda nação Deus me olhou, com um olhar de amor como ninguém Nunca me olhou, eu que era terra seca no deserto Onde não chovia, assim era eu Era eu Mas Deus me achou, me separou, me adubou e me mudou Sou terra de valor Vai chover, 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 chover So nessa terra, cerca que sou eu Pode banhar, deixa encharcar Pode adubar, quero ter muitos frutos Vai chover, 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 chover So nessa terra, cerca que sou eu Pode banhar, deixa encharcar Pode adubar, quero ter muitos frutos Em toda nação Vai chover, abre o céu Deixa a chuva cair sobre mim Sobre mim Sou terra de Deus Sou terra de Deus Sou terra de Deus Aleluia! Então quero ouvir vocês cantar comigo, tá bom? Pobo lindo! Amo vocês! Muitos não acreditaram No que Deus ia fazer por mim Tá bonito, hein? Queria me erguer O mundo inteiro me conhecer E a minha voz subir Muitos até duvidaram Que Deus ia me ungir assim Ele me abençoou Abençoado Abençoado estou Agora eu quero ouvir vocês cantar! Estou abençoado Estou abençoado Estou abençoado por Deus Estou abençoado Estou abençoado Abençoado Estou abençoado Estou abençoado Eu já te abençoado 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 está Aleluia! Aleluia! Levante a sua voz Aleluia! Levante a sua voz Estou abençoado por Deus Para Deus está mudando a minha história Aqui nesta noite Para ninguém vai impedir Glória a Deus está me abençoado Mudando a minha história Levante a sua voz Grite, grite, grite Estou abençoado Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Bate no seu peito Agora faz assim Diz não sou mais derrotado Não! Não, não, não Eu estou abençoado 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 estou Estou abençoado Agora pisa no inimigo da derrota E diga Pisa no inimigo agora Diz não sou mais fracassado Não, 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 não Eu estou abençoado 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 estou Estou abençoado Abençoado É o povo lindo Maravilhado De aparecida De manhã De manhã Eu estou abençoado Abençoado Estou abençoado Deus já me abençoado 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 Estou abençoado 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 estou Deus já me abençoado Abençoado, abençoado estou Apenas diga que tu estás abençoado Tu estás abençoado Abençoado, abençoado estou Deus te abençoou Abençoado, abençoado estou Aleluia! Leva-se a voz de Deus, abençoado por Deus! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Deus! Tentaram te parar Calar a tua voz O inimigo fez de tudo pra te ver no chão Cabeça baixa e sem direção Pensou que era o teu fim Teus inimigos até comemoraram Ele já está derrotado Nem seu nome eu ouço mais ninguém falar Mas Deus estava te olhando E a tua fé provando Pra hoje te erguer assim Quando Deus decide mudar a história Não existe nada que possa impedir Ele só investe a um de retorno Com certeza já te projetou Você é o escolhido Joia rara É surgido E o mundo Vai te conhecer Peço um elisão abençoado Onde passares vai ficar marcado Como um profeta do Senhor Seus inimigos vão ter que admitir E te aplaudir És um grande lutador E agora sei que és amado Por Deus aprovado És um grande vencedor Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Quando Deus decide mudar a história Não existe nada que possa impedir Ele só investe aonde vê retorno Com certeza já te projetou Você é o escolhido, joia rara É surgido em um mundo Vai, vai te conhecer Aleluia, Senhor És o Eliseu, cabeça suado Onde passares vai ficar marcado Como o profeta do Senhor Seus inimigos vão ter que admitir E te aplaudir És um grande lutador E agora sei que és amado Por Deus aprovado És um grande vencedor Agora sei que és amado Por Deus aprovado És um grande vencedor És um grande vencedor Reciclador Amigo Tão nobre é o teu trabalho Pelas ruas da cidade Procurando alguma coisa Que alguém jogou fora E quando encontra Algum objeto No lixo jogado Pega com carinho Porque sabe a dor De ser desprezado Você já se sentiu usado Por alguém Jogado fora Feito um copo desgatável Abandonado Na lixeira Nesta vida Angolteado Inconsolável Mesmo que a mãe Despreze o próprio filho Deus não abandona Aquele que é fiel Os teus sonhos E em meio às lutas Foi jogado ao chão Hoje está nas mãos Do reciclador do céu O reciclador do céu É cheio de amor Ele pega o sonho De entrar no lixo Reciclar de novo Para o sonhador Reciclador do céu Jamais se esqueceu Quem me usa os teus sonhos Dentro da lixeira Vai saber notícia Que aconteceu 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 Vai saber notícia Que aconteceu 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 Vai saber notícia Que aconteceu Você já se sentiu usado Por alguém Jogado fora Feito um pouco Desgatável Abandonado Na lixeira Desta vida Angustiado Inconsorável Mesmo que a mãe Despreze o próprio filho Deus não abandona Aquele que é fiel Os teus sonhos E em meio às lutas Foi jogado ao chão Hoje está nas mãos Do reciclador do céu Reciclador do céu É cheio de amor Ele pega o sonho Que está no lixo Reciclar de novo Para o sonhador Reciclador do céu Jamais se esqueceu Quem viu os teus sonhos Dentro da lixeira Vai saber notícia Que aconteceu 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 Vai saber notícia Que aconteceu 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 Aleluia 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 Glória a Deus Não, eu não abro mão da minha esperança Eu não abro mão da minha herança Nesse sistema eu não vou entrar Pois é parado para adorar O mundo segue com tribulações E há desespero entre as ações O mundanismo tenta me parar Mas a igreja segue a orar Pai, orando, igreja, lute, clame ao teu Deus Porque sabe que um dia vai morar no céu A coroa separada está pra aqueles que descer Eu vou seguir em frente, não quero saber A igreja de joelhos é o que vai descer A igreja de joelhos é assim que vai chegar A igreja de joelhos é assim que vai A vitória alcançar A igreja de joelhos assim que vai vencer A igreja de joelhos assim que vai chegar A igreja de joelhos assim que vai a vitória alcançar De joelhos, de joelhos a igreja vai A igreja vai de joelhos, de joelhos a igreja vai A igreja vai de joelhos, é de joelhos, é de joelhos 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 Não, eu não abro mão da minha esperança Eu não abro mão da minha herança Nesse sistema eu não vou entrar Fui separado para adorar O mundo segue com tribulações E a desespero entre as nações O montanismo tenta me parar Mas a igreja segue a orar Amorando igreja, lute, clame ao teu Deus Porque sabe que um dia vai morar no céu A coroa preparada está para aqueles que descer Não vou seguir em frente, não quero saber A igreja de joelho é assim que vai vencer A igreja de joelho é assim que vai chegar A igreja de joelho é assim que vai A vitória alcançar A igreja de joelho é assim que vai vencer A igreja de joelho é assim que vai chegar A igreja de joelho é assim que vai A vitória alcançar De joelho é assim que vai ficar De joelhos, de joelhos A igreja vai A igreja vai De joelhos, de joelhos A igreja vai A igreja vai É de joelhos, é de joelhos É de joelhos, é de joelhos Da igreja vai É de joelhos, é de joelhos, a igreja vai De joelhos, de joelhos, a igreja vai A igreja vai Aleluia! Glória a Deus! Vim o urso, ele matava, o leão rasgava ao meio, há um som que nele estava, oh, aleluia, transbordava, ele era cheio. Lá no campo a pastorear, as ovelhas, ele estava, em sua casa reunidos, Samuel, profeta ungido, o escolhido procurava. O olho pronto em suas mãos, na certeza que o rei de Israel ali estava. Então Jessé começa a chamar seus filhos, e bem depressa eles vão se apresentando, em frente o profeta ansiosos, um a um ajoelhando. E quando Samuel tentava fugir, Deus me andava no céu, dizendo não, o rei de Israel será aquele, segundo o meu coração. Então Samuel pergunta, acabaram-se os macebos, e Jessé responde, falta o menor. E Samuel ordena e manda lhe chamar, ninguém senta a esta mesa, enquanto ele não chega. Quando Davi chegou, a unção desceu, perante seus irmãos, os inimigos seus, ele foi honrado. Assim como Davi, Deus fiel escolheu, ungido receba o som de Deus, ungido prepara para ser honrado. Quando o ungido chega, o lazer te desce, o inimigo sai, milagres acontecem, grande e humilhado, pertenece ao dado, ungido pra reinar. Hoje não é o profeta que está aqui, mas é o próprio Deus que veio te ungir, se você é o menor, assim como Davi, meu Deus vai te ungir. Receba o som aqui, receba o som aqui, se você é o menor, assim como Davi, meu Deus vai te ungir. Receba o som aqui, receba o som aqui, se você é o menor, assim como Davi, meu Deus vai te ungir. Então Gessé começa a chamar seus filhos, e bem depressa eles vão se apresentando, em frente o profeta, ansiosos, um a um faz joelhão. E quando Samuel tenta fugir, Deus me atava do céu, dizendo não. O rei de Israel será aquele, segundo o meu coração. Então Samuel pergunta, acabaram-se os lancebos? E Gessé responde, falta o menor. E Samuel ordena e manda lhe chamar. Quando Davi chegou ao chão, desceu, perante seus irmãos, os inimigos seus, ele foi um raio. Assim como Davi, Deus te escolheu, ungido receba a emoção de Deus, ungido prepara para ser honrado. Quando o ungido chega, o azeite desce, o inimigo sai, milagres acontecem. Grande e humilhado, pequeno e exaltado, ungido pra reinar. Hoje não é profeta que está aqui, mas é o próprio Deus que veio te ungir. Se você é o menor, assim como Davi, meu Deus vai te ungir. Receba a unção aqui, receba a unção aqui. Se você é o menor, assim como Davi, meu Deus vai te ungir. Receba a unção aqui, receba a unção aqui. Se você é o menor, assim como Davi, meu Deus vai te ungir. Hoje. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor. Deixa Deus tocar em você. Amém. 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 Ela estava catando gravetos, para acender o fogo. Do último trigo, preparar o bolo. Comer com sulfiro, a última vez, Cada graveto que aquela viúva pegava no chão Parecia pedaços do seu coração Dizendo socorro meu Deus Pobre viúva, triste chorava Mas não sabia que naquela hora Sua marca na história ela deixava Pobre viúva, triste chorava Mas não sabia que a sua bênção nas mãos de Elias A caminho estava Talvez você está como aquela viúva Vai pegar tudo que tem e dar a última cacada Sem saber se desta vez acerto algo Ou se vai ficar chorando vendo tudo dar em nada Se não der certo você pensa em sumir Para um lugar longe daqui e jamais voltar um dia Mas Deus me trouxe hoje aqui neste lugar Para profetizar como profetizou Elias Vou profetizar como profetizou Elias Eu profetizo pra você que os céus cabriu Se você tinha um agora vai ter mil Vou profetizar como profetizou Elias Vou profetizar como profetizou Elias Eu profetizo grande multiplicação Se você tinha mil agora é um milhão Talvez você está como aquela viúva Vai pegar tudo que tem e dar a última cacada Sem saber se desta vez acerto algo Ou se vai ficar chorando vendo tudo dar em nada Se não der certo você pensa em sumir Para um lugar longe daqui e jamais voltar um dia Mas Deus me trouxe hoje aqui neste lugar Para profetizar como profetizou Elias Vou profetizar como profetizou Elias Vou profetizar como profetizou Elias Eu profetizo pra você que os céus cabriu Se você tinha um agora vai ter mil Vou profetizar como profetizou Elias Vou profetizar como profetizou Elias Eu profetizo grande multiplicação Se você tinha mil agora é um milhão Vou profetizar como profetizou Elias Vou profetizar como profetizou Elias Eu profetizo pra você que os céus cabriu Se você tinha um agora vai ter mil Vou profetizar como profetizou Elias Vou profetizar como profetizou Elias Eu profetizo grande multiplicação Se você tinha mil agora é um milhão Vou profetizar, vou profetizar Se você tinha um agora vai ter mil Vou profetizar, vou profetizar Se você tinha mil agora é um milhão Aleluia, glória a Deus Eu tô sentindo a presença de Deus aqui Eu vou profetizar, vou profetizar Eu vou profetizar, vou profetizar Vem você chorar de novo Clamando por socorro Pensou em desistir Parece estar tudo acabado O horizonte está fechado Já não sabe aonde ir Eu sou o Deus do impossível E este teu problema Hoje eu vim pra resolver Deixe de chorar pelas paredes Saí da frente e agora deixe Eu lutar por você Não fique assim Olhe pra mim Estou aqui Esta provação Vai passar E tu vai sorrir Entrei na guerra agora por você Eu venho aqui hoje só por você Porque te amo Receba a bênção agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxugue o prato Enxugue o prato Quando as lágrimas caíram Quando as lágrimas caíram Os meus olhos riam Você dizendo assim É o fim de minhas forças Parece que meu Deus Já se esqueceu de mim Hoje trago o remédio Hoje trago o remédio Que só as tuas feridas Te dá forças pra vencer E hoje se for necessário Piso até no adversário Mas eu te faço Mas eu te faço vencer Não fique assim Olha pra mim Estou aqui Esta provação Vai passar E tu vai sorrir Entrei na guerra agora por você Eu venho aqui hoje só por você Porque te amo Receba a bênção agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxugue o prato Entrei na guerra agora por você Foi por você Porque te amo Meu Deus Eu procurei palavras Para escrever Esta canção Mas o que veio De dentro do meu coração Foram só palavras De gratidão Seu canto É por causa da sua glória Se eu respiro É por causa da sua glória Se eu tenho som É por causa da sua glória Se do nada me levantou É por causa da sua glória É por causa da sua glória É por causa da sua glória Se eu canto Glória a glória a glória a glória a glória Glória, 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 glória ao Senhor Se eu canto, é por causa da sua glória Se eu respiro, é por causa da sua glória Se eu tenho um som, é por causa da sua glória Se do nada me levantou, é por causa da sua glória Se eu canto, Senhor, pura, é por causa da sua glória Se eu sou diferente assim, é por causa da sua glória A Ti, Senhor, eu canto glória, 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 glória Glória, 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 glória ao Senhor Eu canto glória, 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 glória Aleluia, 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 aleluia. Pra ti, Senhor, eu canto glória, 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 glória. Se eu canto glória 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 Ao Senhor Se eu canto É por causa da sua glória Se eu respiro É por causa da sua glória É por causa da sua glória É por causa da sua glória Nas mãos do oleiro Eu me entreguei Eu era um vaso Que estava encostado E para nada servia Pois estava quebrado Não tinha mais calor Minha história foi mudada No momento em que eu olhei Para sua casa me levou Me entreguei aos seus cuidados Me quebrou completamente Me moeu e me moldou Para ser um vaso diferente Me encheu de poder Me encheu de unção E hoje posso transbordar É Jesus Cristo o rei Que mudou a minha história Hoje sou o vaso de honra Vivo para a sua glória Sou um crente transformado Do oleiro e do céu amado Ele me deu a vitória Eu vivo para Ele Eu dependo Dele Eu só penso Nele Eu confio Nele Eu me entreguei Totalmente em suas mãos Ele encheu de alegria O meu coração Eu fui desprezado Mas Ele me amou Me fez ser um vaso De muito valor Me pôs no lugar de destaque Me fez ser um vencedor É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sirvo esse Deus Para sempre eu quero viver E ser usado por Deus É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sirvo esse Deus Para sempre eu quero viver E ser usado por Deus Aleluia Muito obrigado Senhor Por ter me encontrado E me amado E demonstrado o amor Que Tu tens por mim Senhor Sei que sou um vaso de valor para Ti E para sempre quero Te louvar Aleluia Aleluia Me entreguei aos Seus cuidados Me quebrou completamente Me moeu e me moldou Pra ser vaso diferente Me eixou de poder Me eixou de unção Hoje posso transbordar É Jesus Cristo O olé Que mudou a minha história Hoje sou vaso de honra Vivo para a sua glória Sou um grande transformado Do olé Do olé Eu sou amado Ele me deu a vitória Eu vivo pra Ele Eu dependo Dele Eu só penso Nele Eu confio Nele Eu me entreguei totalmente em Suas mãos Ele encheu de alegria o meu coração Eu fui desprezado Mas Ele me amou Me fez ser um vaso De muito valor Me pôs no lugar de destaque Me fez ser um vencedor É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sirvo esse Deus Para sempre eu quero viver E ser usado por Deus É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sirvo esse Deus Para sempre eu quero viver E ser usado por Deus Eu vivo pra Ele Eu dependo Dele Eu só penso Nele Eu confio Nele Eu me entreguei totalmente em Suas mãos Ele encheu de alegria o meu coração Eu fui desprezado Eu fui desprezado Mas Ele me amou Me fez ser um vaso De muito valor Me pôs no lugar de destaque Me fez ser um vencedor É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sirvo esse Deus Para sempre eu quero viver E ser usado por Deus É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sirvo esse Deus Para sempre eu quero viver e ser usado por Deus Para sempre eu quero viver e ser usado por Deus Para sempre eu quero viver e ser usado por Deus Obrigado.